O meu nome é Alexandre Alquerque, sou coordenadora de Unite das Relações Internacionais do ESCAP há seis anos, mais ou menos, e nesse âmbito trabalhamos em prol da internacionalização do ESCAP. No âmbito da internacionalização, o ESCAP tem apostado muito em parcerias internacionais, não só para parcerias académicas, mas também profissionais. Temos neste momento cerca de 120 protocolos ativos, não só na Europa, mas especialmente na Europa, no âmbito do Lifelong Learning. O mais importante é, por questões de familiaridade e de história ao Brasil, também porque é uma aposta do IPP, onde temos vários parceiros, vários alunos em mobilidade, nomeadamente no âmbito do protocolo com o Banco Santander. E, nesse âmbito, essas parcerias servem para mobilidade de alunos, para estudos, para estágios, para mobilidade de docentes, para projetos internacionais, para contactos científicos, e é exatamente nesse âmbito que temos trabalhado bastante. O que se pretende é que essa mobilidade transforme, obviamente, as pessoas que a fazem, tornem as pessoas mais competentes a nível das competências transversais, de interculturalidade, de relacionamento interpessoal e também das competências linguísticas. Então, no que diz respeito aos alunos do CAP, aqueles que pretendem fazer um período de mobilidade de estudos ou de estágios lá fora, o CAP desenvolveu alguns instrumentos de apoio, não só através do gabinete em si, para dar todas as informações, ajudar no procedimento administrativo, mas através de um evento, que é o College of the Zone de Move, que organizamos bissemestralmente, onde preparamos, ou tentamos fazer a preparação intercultural dos alunos que estão inscritos em mobilidade. Para além disso, os alunos têm um guião de mobilidade, têm um suporte não só no site, mas também no Moodle, há uma disciplina própria criada para eles terem todos os apoios necessários, as informações sobre os países, para poderem consultar e poderem se preparar. Os alunos são, de facto, muitos, cada vez são mais, principalmente desde 2008, em que começámos a oferecer um plano de estudos em inglês, e aí sim os alunos têm uma oferta de estudos em inglês e, portanto, podem frequentar as aulas em inglês no CAP, mais de 30 créditos por semestre. Ou seja, criámos um instrumento que faz com que, com menos recursos, tenhamos um impacto maior na comunidade, que é a Semana Internacional. E o que é que se pretende com a Semana Internacional? Que venham vários docentes das universidades parceiras lecionar os alunos portugueses no CAP, portanto, não é para os alunos do intercâmbio, mas é para os alunos portugueses que não têm uma experiência de mobilidade e, ao mesmo tempo, desenvolvam um laço com os docentes do CAP. O investimento que é feito com isto tudo é que as pessoas percebam que ser internacional hoje em dia não é uma opção, é algo que é inevitável. Ou seja, mesmo que não saia do CAP, é necessário ter contato com pessoas de outras nacionalidades porque isso cria-nos atitudes mais tolerantes, mais abertas, mais globais. E é esse tipo de espírito que nós tentamos criar no CAP, aos alunos, aos docentes, aos funcionários, a toda a gente. E talvez seja por isso que a Escola SCAP seja considerada, não só por nós, a escola mais internacional do IPP. A Escola SCAP 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 A Escola SCAP